Mas que mina safada, que mina maluca Ela desce, empina gostosa, rebola, faz o meu pau de... Ela desce, empina gostosa, rebola, faz o meu pau de pula Ela desce, empina gostoso, rebola, faz o meu pau de pula-pula Faz que mina safada, que mina maluca Faz que mina safada, que mina maluca Fazer o que? Se ela gosta de sentar Desce e sobe com a raba, hoje ela vai se acabar Desce e sobe com a raba, hoje ela vai se acabar Eu me apresento, MC Guto, MG Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Mas que mina safada, que mina maluca Mas que mina safada, que mina maluca Ela desce, empina gostoso, rebola, faz o meu pau de pula-pula Ela desce, empina gostoso, rebola, faz o meu pau de pula-pula Faz que mina safada, que mina maluca Faz que mina safada, que mina maluca Fazer o que? Se ela gosta de sentar Desce e sobe com a raba, hoje ela vai se acabar Eu me apresento, MC Guto, MG Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Prazer não é satisfação, só na cama tu tem prazer Transcrição e Legendas Pedro Negri